E aí, galera! Salve com vocês! Aqui é o Dani, platonista de matemática, e eu vou resolver agora o exercício 18, que está na página 37 do capítulo 6, frente 1, da apostila 2 de vocês. Beleza? O enunciado diz que se f de x é x ao quadrado dividido por 2 menos 2, então as raízes irracionais da equação módulo de f de x menos 6 igual a 8 são, e aí tem as alternativas para a gente escolher. Então as informações importantes eu coloquei aqui, o que é a f de x, e as raízes irracionais do que a gente tem que achar, que é essa equaçãozinha aqui com o módulo. Então qual foi o primeiro passo? Já que a gente tem a f de x aqui dentro dessa equação modular, eu substituí o f de x pelo dado que ele deu. Então ficou desse jeitinho aqui. Nisso a gente tem um menos 2 menos 6, que eu só juntei no menos 8 para ficar um pouquinho mais simples da gente enxergar quais são os próximos passos. Nisso a gente já tem essa equação toda que está dentro do módulo igual a um valor. Então, para analisar isso, é até que simples, né? A gente não tem que fazer muita conta complicada e tal. Se esse valor aqui, o módulo dele é 8, então ou ele era 8 mesmo, porque não trocou o sinônimo, ou ele era menos 8, e aí o módulo trocou o sinal para a gente, certo? Porque é isso que o módulo faz, querendo ou não, ele vai manter o que é positivo e trocar o sinal do que é negativo. Então, ou a equação aqui, né, desse x ao quadrado sobre 2, menos 8, já era 8 e ele não precisava trocar o sinal, ou ele era menos 8 e aí o módulo cuidou disso para a gente. Então, olhando nessa primeira opção, o que eu fiz? Eu só resolvi a equação. Eu passei o menos 8 para lá somando, ficou 16, aí eu passei o 2 multiplicando, ficou 32, tirei a raiz dos dois lados, a gente vai ficar com x mais ou menos 4 raiz de 2, que já é uma resposta irracional. A gente só tem que ver se o outro caso não vai dar mais nada. Aí aqui no segundo caso, a gente tem a equação do mesmo jeitinho, só que agora é igual a menos 8. Nisso, o menos 8 de um lado vai sumir com o menos 8 do outro, e a gente fica com essa equação igual a 0, que aí vai passar o 2 multiplicando e vai desaparecer, e aí o x vai dar 0. Só que x não é irracional, certo? Então, a resposta realmente eram só as duas raízes que tinham aparecido ali em cima, que vai dar o item C. Tudo bem? Então, basicamente, a gente só substituiu o valor da f de x na equação, aí como a gente está com o módulo igual a um valor, ficou simples, ou é o próprio valor, ou é o negativo daquele valor, resolvemos a equação de segundo grau e já chegamos na resposta. Tudo bem? O exercício é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e até os próximos!